Especial para uma menina que me parte o coração Que chega, garotos, já passei Eu tentei de mil maneiras enganar o meu coração Enfim tentando esconder Que é difícil de achar uma solução Mas hoje, apesar de tentar mudar tudo, nada tem sentido O amor é um jogo de dois e eu me sinto perdido Você, você já não me ama e eu sei Está acostumada e não vê Que já não há mais amor e passão em seus versos Você, você já não me ama e eu sei Está acostumada e não vê Que já não há mais amor e paixão em seus beijos Não tem que lhe dizer, mas é a realidade Que vengo sofrendo, baby, desde hace meses atrás Eu não disse nada Pensé que era pasajero e que em enero Todo volveria a normalidade Pero, pero, eu sinto que o nosso se desvanecer Meu coração não late, que assim fallece E eu sinto que o meu coração não late, que assim fallece Mas hoje, apesar de tentar mudar tudo, nada tem sentido O amor é um jogo de dois e eu me sinto só de ser amor Eu só quero que tudo se acromoo antes Ei! Que eramos novios e pareciamos amantes Que nossos corpos tembravam de satisfacção E na sonrisa vemos que enganava nossa relação Sabemos este amor que se desvaneceu O meu coração não lhe, que assim falleci O que eu sinto de ti Enamorada, carinhosa, como te conheci Mas não sei porquê Você, você já não me ama E você está acostumada e não vê Que já não há mais amor e paixão em seus beijos Você, você já não me ama E você está acostumada e não vê Que já não há mais amor e paixão em seus beijos Você, você já não me ama D.N.S., clássico Somos nós, pra você Chegarotos, já passei E você já não me ama